Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Metida de bola ali pro companheiro. Tava bem ali, tomou a bola. O Corinthians está com uma defesa muito sólida, e não levou nenhum gol em cinco partidas. Lançamento por entre a defesa. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Passou pelo marcador. Os últimos 15 minutos de jogo estão chegando. Quase 90 minutos de bola rolando e nada de gol. Entrou na área, pode tentar o gol da vitória. Abriu pela esquerda. Protegeu bem a bola. Pedrinho. Vai tentar a batida. A batida. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. E ele consegue o desarme. Hamilton tem pouco tempo até o final agora, né? Se difícil, apareceu uma outra chance tão boa como essa pra marcar. Chegou cortando a hora. Fez o simples e afastou o perigo. Belo drible. Enganou a marcação. O juiz encerra o jogo. Tem jogo entre 0x0. É interessante. Mas esse de hoje, hein? Meu Deus. Que beleza. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas, um empate, um pontinho assim, um épico. E com isso... ... ... ... ... ... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma